Bom, Inês que arranca... Arranca! Mário e Catarina, eu estou aqui em Avanca, em Ovar, ao lado do Sr. Belmiro Silva. E vocês perguntam-me quem é o Sr. Belmiro Silva, e eu vou responder-vos. É o Camisola Amarela da Volta a Portugal em Bicicleta de 1978. Verdade ou mentira? É verdade, sim senhora. Foi a volta que eu ganhei, realmente, pela primeira vez. Era a segunda volta que participava, portanto, digamos, a Volta a Portugal, e logo ganhei a Volta a Portugal, portanto, foi um símbolo maior para iniciar, digamos, uma carreira. Estamos aqui a ver pelas fotografias, e são muitas as recordações que o Sr. Belmiro tem desta altura, aqui, como podemos ver por esta fotografia, era uma volta completamente diferente, até o contacto com o público. Exatamente. Essa fotografia documenta bem o esforço do atleta, portanto, isso foi um contrarrelojo em que cada um dá o máximo que tem para realmente fazer o menos tempo possível. E isso foi na Volta a Portugal, e, como vê, há muita gente a assistir. Era muito vivido o ciclismo quando era a nível de clubes, e que hoje já se está a tornar um pouco mais, ao vir o Sporting, ao vir o Porto, e, embora falte ao Benfica ainda, temos que dizer a verdade, mas vivia-se mais o ciclismo porque íamos à beira da estrada e só pelos símbolos das camisolas identificava-se os atletas. Hoje é um pouco diferente, ou foi nestes anos atrás um pouco diferente, porque era a nível de marcas e as camisolas parecíamos todas iguais. E como é que era a Volta nesta altura? Bem, uma Volta a Portugal é sempre difícil, é sempre difícil realmente de se ganhar. Para quem tem, enfim, objetivos em querer ganhar, nunca é fácil. Para nenhum vencedor a Volta a Portugal é fácil. Mas hoje temos que reconhecer que as bicicletas são muito melhores, as estradas também e há mais facilidade. Eu até diria mais, o ciclismo hoje é um pouco mais científico, que antigamente era mais, digamos, de força. Era um pouco de, como se não ia dizer, quem tem força vai, quem não tem fica em casa. E era o que aconteceu nessa altura. E agora também? E agora também, é evidente, embora que o ciclismo sejam noutros moldes, mas a verdade é que tem que lá estar e tem que realmente ter força e qualidade para se poder ganhar. E nesta fotografia que aqui temos é o Sr. Belmiro a receber o troféu desta, a taça desta Volta a Portugal. Exatamente. Estava a ser entregue pelo Presidente Sra. Mário Ferreira, Presidente da Ocasião da Federação Portuguesa de Ciclismo, e estava na companhia do meu ex-treinador, portanto, a receber o troféu de vencedor da Volta a Portugal. E também o Sr. Belmiro, como vamos já perceber, foi capa de muitos jornais da altura. Aqui, por exemplo, Belmiro Silva destronou o Rei Adelino. O Adelino era um ciclista que tinha ganho a última Volta a Portugal antes de 1978. Exatamente. O Adelino Teixeira vinha em a Volta a Portugal anterior e eu, depois, nessa Volta ao Algarve, vestia a amarela e ganhei essa Volta ao Algarve, coisa que não me tinham levado nessa Volta à Volta a Portugal. E, como eu, às jornais até que diz Belmiro, deu ao fogo o Porto aquilo que faltou na Volta a Portugal. E realmente destornei o Rei Adelino, que era o Rei da Ocasião. Ora, Sr. Belmiro, há uma coisa que mantém ao longo destes anos todos. É o seu bigode. É verdade. Na altura, talvez um pouco mais em miniatura, mas se mantém, enfim, ao longo da vida tem-se mantido. Sr. Adelino, Belmiro, muito obrigada por nos ter recebido. Mário e Catarina, eu vou aqui continuar a conversa, porque são tantas as recordações e são tantas as boas imagens que eu vou ter aqui para uma bela conversa com este camisola amarela de 1978. Eu vou ficar por aqui. Bem, estamos já quase na reta final do programa de hoje. Daqui a pouco do programa de hoje, E aí